E lá vamos nós rumo a mais uma jornada fluvial, desta vez a de número 145, sob a coordenação da juíza Laura Costeira. Mais de 70 profissionais da Justiça do Amapá e de instituições parceiras embarcaram para o Arquipélago do Bailique, numa aventura de prestação de serviços e cidadania. Além da Vila Progresso, a programação atende moradores das comunidades de Limão do Curuá, Itamatatuba e Ipichuna Miranda. O Arquipélago do Bailique está a 180 quilômetros da capital Macapá. A população da região da ilha é estimada em 7 mil habitantes, divididas em cerca de 40 comunidades. As localidades com mais residentes são Vila Progresso, Limão do Curuá, Itamatatuba e Ipichuna Miranda. A cada jornada fluvial, o objetivo é dar o melhor atendimento às comunidades ribeirinhas cujos moradores têm dificuldades no deslocamento até a capital em busca de soluções para conflitos de qualquer natureza junto ao poder judiciário, que não mede esforços para prestar esse serviço jurisdicional a essas pessoas. Estejam elas onde estiverem. No primeiro dia de serviços, já em terra, um marco histórico dessa edição foi a entrega do novo Posto Avançado da Justiça no Arquipélago, localizado na Vila Progresso. Eu quero dizer que é uma satisfação poder enviar isso aqui para vocês, isso aqui é de vocês. E quando eu idealizei, eu estava falando que vai aguentar, é recomendado pelo imaginário. Porque o espaço aqui de detilação, lá dentro tudo climatizado, internet está ali, que é que vocês sejam atendidos de forma confortável, digno. O presidente, Adão José Noel, no uso de suas prédios ativos legais e regimentais, declarou inaugurado o Posto Avançado do Brasil para constar que eu, Adriano Ferreira Colares, secretário-geral do Tribunal de Justiça, ladrei e presente termo, que depois de lido, segue assinado pela lei do Tribunal Tribunal e pela juíza de direito, condenadora e pelas demais autoridades presidenciais. Este é o terceiro dia de plena atividade. Dentre serviços jurisdicionais e ações sociais, destaca-se a entrega do prédio avançado da Justiça, que funciona aqui na Vila Progresso. Foi muito bom, porque para a gente estar viajando para Macapá, a gente tem que gastar com a passagem, que está caro, né? E de volta, e também tem que gastar lá. Aí com a vinda da itinerante para cá, fica tudo mais fácil, né? Para a gente resolver, como agora eu resolvi meu problema, num só dia, né? Aí para a gente se torna mais fácil. Eu queria agradecer ao Tejap, né? Porque sempre estão me ajudando, já. Toda vez que eu venho, eles procuram resolver meus problemas. O pessoal do INSS vieram também, né? Aí não precisou a gente ir lá para tentar resolver isso. Eles vieram até nós, né? E isso é muito bom para nós. Olha, isso é muito bom para a comunidade, né? Para nós também. Que é para a gente Macapá, se torna muito mais difícil. Difícil viajar para lá, tem que gastar, né? Para passar, é isso aí. Paralelo às atividades desenvolvidas no Prédio Avançado da Justiça, a equipe do Tribunal Regional Eleitoral realizou a primeira etapa da entrega dos kits de roupas na comunidade do Junco, distante 20 minutos via marítima da Vila Progresso. O pequeno povoado abriga cerca de 50 pessoas, distribuídas em 13 residências. E nós necessitamos ser olhados com mais carinho, povo, barriquez, e a nossa comunidade agradece. Eu não esperava, eu estava nem esperando mesmo. Foi uma visita muito bacana mesmo. Eu gostei, eu agradeço muito vocês, que vocês deram apoio para nós aqui. Nós estamos aqui exatamente nesse momento, porque nós temos um convênio com a Receita Federal e por intermédio da apreensão da Receita Federal, foi possível distribuir essas roupas para a comunidade do Junco. É uma comunidade muito carente, que está distante mais de 180 quilômetros de Macapá e faz parte do arquipélago do Bailique. Então, nós estamos aqui cumprindo a função social do TRE e é um prazer ter conhecido essa comunidade e eu tenho certeza que vai ser uma relação muito profícua. Por quê? Porque nós sabemos que eles têm muitas necessidades e nós podemos auxiliá-los no que diz respeito a todos os aspectos da cidadania. Enquanto isso, no posto avançado, alunos do programa Escolas Novo Saber foram atendidos pelos magistrados e servidores. A solicitação da palestra partiu dos próprios estudantes com a direção da Escola Bosque, localizada no arquipélago do Bailique. A visita dos alunos faz parte da disciplina curricular da instituição e desperta para o futuro profissional de cada estudante. Olha, é importante porque é um incentivo para a gente lá no futuro. Eu pretendo ser advogada. Advogada para depender os direitos das mulheres, mulheres que sofram abuso ou que são violentadas. E é muito importante ouvir a história de cada pessoa porque a gente mora aqui no arquipélago do Bailique, tipo, para fazer uma faculdade ou entrar numa universidade precisa de muito esforço. Muito esforço. Praticamente pode parecer impossível, mas é muito importante ouvir a história de cada um deles porque incentiva a gente a não desistir do nosso sonho, que é chegar num tribunal como promotor, juiz. Enfim, é muito importante essa palestra para a gente. Essa nossa leitiva, ela serve para instigar os alunos a ver que eles podem sair daqui, conseguir outras profissões, ser juízes, ser médicos e voltarem para a comunidade e agregar valor e ser exemplo para outros jovens também. A Escola Bosque fez um pedido para nós aqui, da coordenadoria do programa de justiça itinerante, para trazer esses alunos que estão no ensino médio para falar sobre essas profissões que estão compondo aqui o sistema de justiça. Para que eles saibam um pouquinho o que faz um juiz, um promotor, um defensor, um delegado. E com isso, eles terem a noção de que eles têm a possibilidade de chegar até essa aprovação num concurso público, que eles têm as opções de cursos para fazer, porque eles estão muito prestes a entrar nessa fase de inscrição para a ENEM, fazer ENEM e faculdade. Nós fomos procurados por um grupo de professores da Escola Bosque que faz parte da matriz curricular deles mostrar para os alunos aquelas profissões que eles poderão se dedicar. E essa professora em especial tem uma que diz respeito ao sistema de justiça. E ela perguntou se nós poderíamos ter um contrato, entrevista com os alunos. E nós propusemos que fosse aqui no prédio do posto avançado do Baili, que ela aceitou. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Durante as audiências de conciliação realizadas no posto avançado da Justiça do Amapá, um fato inusitado foi registrado e teve um final surpreendente. Mãe e filho estiveram frente a frente para discutir a guarda de duas crianças. Bom, a dona Messias foi intimada por participar dessa audiência junto com o filho. E quando ela recebeu a intimação, ela entendeu que o filho tinha, na linguagem deles do interior, daqui da comunidade, que tinha colocado ela na justiça e ela não estava compreendendo qual era a necessidade no momento. E quando eles entraram para a audiência, depois que ele esclareceu tudo o que tinha acontecido, foi que ela disse, senhora, já imaginou um filho colocar a mãe na justiça? Eu perguntei para ela qual era a demanda, né? Ela disse, eu não sei, eu não sei, ele está brigando comigo por causa das filhas. E quando a minha colega puxou e nós fomos ler o processo, ele estava passando a guarda para ela. E aí eu esclareci, não, a senhora agora vai ter a guarda regularizada das suas netas que convivem com a senhora. Você não tem duas netas? Aí eu já fui começando a conversar com ela para ver se ela ficava mais tranquila, porque ela estava chorando. E foi quando ela se acalmou, ela disse, mas é isso mesmo? Eu falei, é, é isso mesmo, seu filho confia tanto na senhora que nesse momento ele está dizendo, minhas filhas vão ficar nesse momento sobre a responsabilidade da minha mãe. Foi quando ela olhou para o filho, chorou e disse muito obrigada. Enfim, eles começaram a ter um diálogo meio diferenciado, vamos dizer assim. Eu estava pensando assim, meu senhor, prisão do meu filho? Meu Deus, não vou aguentar. Prisão do meu filho, não vou aguentar. É, mas graças a Deus eu orei, Deus tirou o peso das minhas costas e fomos muito bem recebidas, muito bem tratadas, muito bem cuidadas por essa linda equipe maravilhosa que Deus abençoe e de sempre abençoar. Definitivamente, eu estou muito mais satisfeita, porque agora definitivamente eu estou com a guarda definitivamente das minhas netas, que eu considero como minhas filhas. tudo graças à justiça itinerante. Uma audiência inédita de custódia marca o primeiro dia de julgamento no posto avançado do Bailique. Foi uma audiência demorada devido às dificuldades de locomoção entre réu e acusado. As audiências de custódia, elas ocorrem quando há uma prisão, seja uma prisão em flagrante ou uma preventiva, ou uma prisão civil no caso. Aqui nós tivemos uma prisão civil de um devedor de alimentos, que veio determinado pela primeira vara de família de Macapá para que esse cidadão fosse preso porque está devendo alimentos. E no caso, a Polícia Civil cumpriu a prisão e aí ele teve que ser submetido à audiência de custódia. Então nós fizemos aqui mesmo, já que estamos aqui, fizemos aqui mesmo, que é para ver se houve alguma violência no momento da prisão. Ele informou que não houve violência, que foi muito bem tratado e nós fizemos a audiência. No momento da audiência, ele pagou o valor integral da dívida e acabou sendo liberado porque não há necessidade da prisão se não há mais a dívida que se está requerendo na justiça. Então uma das vantagens de trabalhar aqui com a justiça itinerante porque como a gente engloba vários parceiros do sistema de justiça, a gente consegue dar essa celeridade. No mesmo momento em que foi cumprido o mandato de prisão, já foi apresentado aqui para a gente para fazer audiência com a presença do defensor, do Ministério Público, do promotor de justiça e na mesma hora resolvemos a questão. E agora com a internet, melhor ainda porque na mesma hora a pessoa pôde fazer, a gente deu acesso a ela à internet, ela pôde fazer o pagamento via Pixi e já se viu solta. Para que todos os processos fossem agilizados, foram instalados equipamentos de alta tecnologia para uma conexão segura e estável. Os mais de 70 servidores tiveram a disposição do sistema de internet que garante a eficiência nos atendimentos e emissão de documentos. Então a Starlink é uma internet via satélite de alta velocidade comparada com as outras que o mercado disponibiliza hoje. tem uma velocidade altíssima em torno de 200 megas, coisa que praticamente só com internet de fibra. É lógico que não é uma internet que supera uma internet fibrada, mas o grande diferencial é que, por exemplo, se cai uma fibra lá em Macapá onde toda a cidade fica descoberta, a Starlink permanece ainda coberta, porque ela é uma conexão via satélite. Evidente que pode acontecer alguns intérpretes de falta de comunicação com satélite. Então, nesse ponto, ela não chega a ser tão boa quanto uma internet fibrada. No entanto, ela é uma internet que tem essas vantagens. Onde você vai, ela vai te acompanhar. Você vai... Estamos aqui no barco, daqui a pouco estamos em outra comunidade. Então, a gente colocou, ela vai funcionar. Não precisa de uma infraestrutura grande para que ela seja montada. Basta posicionar, ter um campo de céu de preferência aberto para ter uma melhor recepção dos dados. E o consumo dela não é tão reduzido quanto as que nós usávamos antes. Para se ter só um efeito de comparação, a internet que nós usávamos antes, também via satélite, ela dava em torno de 5 megas, 2 megas, quando dava muito, uns 8 megas, né? Então, hoje, a nossa internet, ela bate em torno de 180, 160, 200 megas. Então, quer dizer, uma velocidade muito superior. O Starlink usa tecnologia que garante redução de custos e maior abrangência na prestação do serviço. Dois equipamentos foram instalados a bordo da embarcação. Uma outra unidade foi utilizada como unidade móvel. Vindo anteriormente, nós já viemos e tivemos essas dificuldades. Hoje, o primeiro ofício de Macapá, na pessoa do doutor Francisco Leonardo Cruz, ele fez a doação de uma impressora e também a internet Starlink, que ela ficará fixa aqui no posto da justiça do Bailique, para uso da unidade, tanto do cartório, quanto dos demais serviços daqui do Sejusc do Bailique. A Secretaria de Políticas para as Mulheres, em parceria com a coordenação da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, realizou uma marcha na Vila do Jaranduba, como parte da programação da 25ª edição da ação Pais em Casa, uma das ações dos 16 dias de ativismo, movimento mundial pelo fim da violência contra a mulher. Estamos numa comunidade, numa das comunidades do Bailique, sempre foi uma comunidade pacífica, infelizmente, foi atropelada por um feminicídio, ou seja, a Leonara foi morta pelo esposo, que na sequência cometeu o suicídio, e isso abalou de forma muito grave a comunidade. Então, isso aqui é um ato simbólico da coordenadoria da mulher, de enfrentamento à violência contra a mulher, que é exatamente para simbolizar no arquipélago do Bailique a cessação da violência contra a mulher. Então, um ato simbólico de combate à violência, qualquer tipo de violência contra a mulher, especialmente no arquipélago do Bailique. Essa marcha da Leonara aqui no arquipélago do Bailique, especificamente aqui na comunidade do Jaranduba, ela é importante para falar do Amapá para o mundo que violência contra a mulher, ela não tem mais vez. Já chegamos no momento em que todos nós, homens e mulheres, precisamos nos unir e combater a violência contra mulheres e meninas. Nós estamos nos 16 dias de ativismo em que o mundo inteiro se reúne para dizer não à violência contra a mulher, todo e qualquer tipo de violência. O Tribunal de Justiça está aqui falando que essa violência não pode se perpetuar, que essa consciência é importante e necessária para a humanidade, porque quando a gente pensa no futuro, a gente precisa pensar em dignidade, respeito, especialmente as mulheres que geram a vida, que dão a luz a todos nós. Para a gente é muito gratificante. eu creio que vai ficar muitas coisas boas, vai ficar alerta, vai ficar um sinal, vai ficar, vai incentivar muitas mulheres a partir daqui para frente. Eu espero que tomem as suas iniciativas para que não deixe isso mais acontecer. Eu mesma jurei para mim e para minha filha que eu vou lutar. vou lutar, vou levar a voz dela, vou levar o grito dela que nós não conseguimos ouvi-la, o grito de socorro para que as nossas mulheres possam viver mais felizes perto dos seus filhos. porque isso a gente não pode permitir. E eu tenho certeza que essa marcha vai mudar a vida de muitas mulheres, vai mudar a atitude de cada mulher que participou dessa marcha e é onde vai chegar o noticiário dessa marcha que eu tenho certeza que ela vai chegar além, muito longe. Eu espero. A violência é da nossa ponta, sim! No terceiro dia da prestação de serviços jurisdicionais realizados no arquipélago do Bailique foram contabilizados mais de 900 atendimentos e o cumprimento de dois mandados judiciais. Que a Justiça do Amapá está de parabéns, a comunidade está de parabéns por ter recebido um prédio como esse para executar as tarefas da itinerância quando está aqui na comunidade do Bailique e com muitas salas, né? Claro que ainda não está contemplando a todos, mas a maior parte está contemplada e que para o atendimento é satisfatório, né? Eu creio. E que essa comunidade, ela vem em peso para ser atendida. Isso significa que é de grande importância para a comunidade. Esse momento é muito gratificante para mim, é muito gratificante para o INSS para trazer a missão do órgão que é o reconhecimento de direito a essa população bailiquense que carece desse serviço do INSS. E aqui a gente está trazendo um pouco de direito, um pouco de reconhecimento desses direitos e está sendo um momento ímpar para o INSS. Eu estou me sentindo muito orgulhoso em participar dessa jornada fluvial aqui no Bailique. só de ajudar o próximo já é uma gratidão que a gente tem. Então, a jornada em si já melhorou ixi, mil por cento. E agora com esse prédio novo melhorou mais ainda, né? Porque antes a gente atendia dentro do barco, era muito... era ruim até mesmo para poder fazer a fotografia. Agora não. Agora está cem por cento. E eu achei na Polícia Técnica como voluntário uma atividade dessas que a gente se sente bem ajudando, servindo, principalmente por isso, servindo. Na verdade, é bem importante a participação do cartório porque daqui dá-se início da vida civil da pessoa. É do nascimento, o casamento até o óbito. Então daqui parte-se do princípio de tirar todas as outras documentações necessárias para a vida civil da pessoa, do cidadão. Então, a gente já está aqui no primeiro momento da jornada, ainda vamos seguir com outras demandas em outras localidades, mas aqui dentro da Vila Progresso a gente tem feito um bom atendimento, uma demanda bem grande e cumprimento de algumas solicitações que a gente já recebe na cidade para vir dar cumprimento aqui no Distrito do Bailique em relação ao cartório. Essa foi uma parceria que deu certo. É a décima vez que a Receita Federal atende o convite do Tribunal de Justiça para participar dessa jornada itinerante e foi tudo de positivo até agora. Já tivemos vários atendimentos e foi uma forma encontrada da Receita Federal levar cidadania e inclusão social para todas as pessoas que estão precisando. Nós conseguimos atender todos os que estavam precisando de atendimento na Vila Progresso de uma forma mais confortável. vocês puderam observar que todo mundo aguardou sentadinho num local apesar de não estar climatizado mas ventilado. Então o nosso parceiro o prédio proporcionou que todos tivessem um espaço para atendimento mas estávamos com internet de qualidade então o balanço é muito positivo porque nós conseguimos desenvolver todas as nossas atividades sem deixar ninguém para trás. Vamos falar assim todo mundo que conseguiu vir até o posto foi atendido da melhor forma possível. O resultado final do nosso trabalho ele é muito importante a gente vem com o objetivo de atender a comunidade então nossa demanda aqui ela foi em processo pré-processual e na aba da cidadania e durante esses três dias que nós tivemos aqui na comunidade Vila Progresso nós fizemos o atendimento de cinco audiências em processo e treze audiências em pré-processual dessas todas essas demandas nós tivemos dois resultados que foi lido pela juíza e pelas autoridades presentes ministério público e defensoria de dois resultados de exame de DNA O nosso atendimento hoje circula no meio de 50 a 73 atendimentos aqui na comunidade Vila Progresso aonde a gente chegou aqui no domingo à tarde com o objetivo no mínimo de fazer 30 por dia e o nosso recorde passou porque antes de a gente iniciar o nosso atendimento já tinha mais de 50 sem as entregues e assim chegando o povo a gente entregando para não deixar a comunidade com essa carência desse documento que é exencial para a democracia É de algo positivo realmente para essa sociedade bailique que tem realmente demonstrado que precisa desse serviço oferecido pelo Tribunal de Justiça que proporciona considerando as parcerias que ele tem feito proporciona um grande e efetivo e eficiente exercício de cidadania a toda a população local A inauguração desse imposto trouxe uma sensível assim perceptível vantagem para esses cidadãos terem acesso aos serviços de cidadania Então com isso é mais um ponto muito importante que o Tribunal de Justiça do Amapá marca com os seus clientes finais com a população com a sociedade Então acreditamos que esse tipo de atitude da gestão do Tribunal vem de encontro às necessidades dessa comunidade Então nós percebemos a população vindo vindo em todos os dias atrás dos mais diversos serviços que foram oferecidos E assim encerraram os três primeiros dias de atividades na Vila Progresso Estou sendo atendido graças a Deus tudo normal O classificador já está cheio Parabéns porque a gente tentou viajar para poder ir lá até a nossa cidade porque se torna mais assim a dificuldade porque existe tudo tem que levar a volta mas aí graças a Deus que é uma vinda do dinerante aqui no Bahia que é tudo resolvido Eu vim transferir meu título achei ótimo bem rápido aqui tinha que em Macapá para tirar e aqui é muito mais fácil O barco da justiça chega ao segundo destino Limão do Curuá Na comunidade as parteiras tradicionais estão presentes na vida de todos pois a maioria das crianças e jovens nasceram das mãos de uma parteira Aqui os atendimentos são realizados a bordo da embarcação Aqui a gente vive nessa de rabetas catrai e tudo aí danificou meus documentos eu estava naquele período da gestação eu precisava ter os documentos todos atualizados e foi aí que o itinerante veio eu consegui fazer retirar os documentos e expliquei para a pessoa que me atendeu que eu já estava no período na reta final da gestação se teria como eu buscar esses documentos em Macapá foi daí que ela disse que sim me tratou super bem me deu contato eu cheguei em Macapá consegui resgatar todos os documentos então é muito importante o itinerante estar dentro da nossa comunidade muito bacana me atenderam por demais bem tanto para transferir minha carteira como para para voltar a ser aposentado é muito legal a gente resolve não sai nem do lugar da gente aí é resolvido todo o problema né seguindo a rota de compromissos nossa terceira estação a comunidade de Itamatatuba recebeu a jornada fluvial no quinto dia de atividades a exemplo do que ocorreu em Limão do Curuá os atendimentos também foram realizados a bordo da embarcação mesmo sendo considerado uma localidade pequena a demanda é bastante grande esta oportunidade que a justiça itinerante fluvial oferece para centenas de pessoas que a cada jornada sempre buscam serviços nas áreas jurisdicionais e também com ações sociais certidão de nascimento registro de identificação e emissão de CPF foram os serviços mais procurados nesta etapa bom é um trabalho muito bom né porque a gente muitas das vezes não tem condição de ir para a cidade tirar os documentos e a gente tira por aqui mesmo e resolve tudo aqui e é melhor ainda um grupo de crianças da escola estadual Glicério de Souza Figueiredo localizado na ponta do Curuá Bailique reivindicou uma audiência com a juíza Laura Costeira o motivo falta de merenda escolar no estabelecimento de ensino eles vieram da ponta do Curuá junto com os seus pais aqui para Itamatatuba e souberam que no barco tem uma juíza e pediram para falar com a juíza e eram umas 6, 7 crianças que vieram relatar que na escola deles não tem merenda escolar a iniciativa dessas crianças de já buscarem seus direitos eu imediatamente entrei em contato com a secretária e ela me explicou que teve uma troca de direção na escola estão tentando resolver e falei para as crianças expliquei da importância da merenda e que se normalize essa situação em Ipichuna Miranda localidade mais próxima da capital Macapá a visão deslumbrante do novo amanhecer encanta a todos é mais um dia para reunir o povoado em Carapanatuba e realizar os últimos atendimentos aqui são cerca de 100 famílias beneficiadas a princípio uma reunião no centro comunitário para esclarecer sobre a importância dos trabalhos colocados à disposição do povoado grande importância porque a gente sabe que a comunidade a população eles têm dificuldade de ter acesso a esses órgãos até mesmo para se deslocar para a cidade porque a maioria dessas famílias eles não têm onde ficar então a justiça itinerante trazendo esse serviço para a comunidade ajuda bastante eles já ficam logo naquela expectativa e eles já também se programam também já para quando o barco está aqui já para eles já se programarem e estarem tudo aqui no horário em todas as comunidades em que a gente teve oportunidade de passar nós levamos uma palestra esclarecedora educativa sobre violência doméstica e também sobre os serviços que são ofertados pela rede de atendimento à mulher então é muito importante a gente chegar nessas comunidades porque a escola ela tem certas demandas e que ela não consegue falar sobre violência doméstica de uma maneira técnica e ao mesmo tempo didática para o público de paz responsáveis e até mesmo para os próprios alunos e quando a justiça vem e toca nesse assunto a escola tem a oportunidade de depois colher os frutos do que a gente trabalhou naquela palestra então é interessante porque não é a professora falando não é a diretora falando é a justiça vindo até a comunidade e falando sobre um assunto que é tabu que às vezes é doloroso de falar e aí por isso a gente traz as técnicas a psicóloga assistente social e ao término de cada palestra nós fazemos os atendimentos daqueles casos que chegam e que noticiam prática de violência e a gente começa a atuar e assim foi esta edição sete dias de viagem no período de 19 a 25 de novembro com seis dias de atendimentos essa jornada está se mostrando como todas as outras muito produtiva muito trabalho todos os dias que nós estamos aqui na Vila Progresso nosso posto está cheio de pessoas precisando de todos os serviços que estão sendo oferecidos aqui pela jornada fizemos várias audiências muitos atendimentos pela defensoria pública pela polícia civil pelos demais parceiros especialmente Politec Receita Federal o INSS foi incrível a vinda do INSS nessa jornada porque resolvemos muitas situações que tinham que ser demandadas judicialmente algum pedido que não foi mais preciso porque já resolveu diretamente com o órgão então realmente está sendo muito produtivo conforme o esperado a centésima quadragésima quinta edição da jornada fluvial do programa Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amapá encerrou o calendário de 2023 com 1.857 atendimentos a cada jornada a Justiça Itinerante continua superando os números de atendimentos a Justiça Itinerante fluvial percorreu as ilhas do arquipélago do Bailique Vila Progresso Limão do Curuá Itamatatuba e Ipichuna Miranda é a Justiça do Estado do Amapá levando dignidade e cidadania para as comunidades mais distantes do Estado do Amapá e Ipichuna e Ipichuna é a Justiça Itinerante a justiça itinerante e a justiça itinerante a justiça itinerante Legenda Adriana Zanotto